Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é dia de React. Muita gente me pediu para fazer mais vídeos como esse, então eu resolvi fazer um vídeo, um React aqui de um jogo que eu fiz lá no Campo de Marte, no time SEMA, que é o time que eu jogo todos os sábados, tá bom? Então nós vamos analisar aqui, lance a lance, como é que foi esse jogo, quais foram as minhas falhas, quais foram os meus acertos, o que eu poderia ter feito de melhor e vocês também estão convidados a deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Mas é claro pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, já deixa aquela curtida no vídeo, porque ajuda demais aqui o nosso canal. E antes de começar, vocês estão vendo que eu estou usando aqui a camiseta do M32 Venom, escola de goleiros pessoal lá de Juiz de Fora, é a camiseta que ele me deu, eu queria mandar um abraço para você meu amigo, sucesso, muito obrigado, gostei bastante da camiseta, olha só, Real Games, que é a loja do Marcelino, e a camiseta da escola de goleiros. Um grande abraço para você e para todos os seus alunos aí em Juiz de Fora, beleza? Vamos então aqui, um pouquinho, como é que foi esse jogo, vamos lá. Esse jogo, infelizmente, eu não tive tempo para aquecer, eu já cheguei em cima da hora, então não teve muitos punhos para fazer. Peguei uma primeira bola relativamente fácil, essa segunda foi uma cabeçada, eu acho que foi uma grande defesa, porque a bola quicou assim em cima de mim, eu tive reflexo para poder desviar essa bola. Já nesse lance, eu defendi meio esquisito a bola, cara, porque ele pegou errado na bola, ele ia chutar com força e ele acabou pegando meio mascado, então eu fiquei na dúvida se eu tirava com a mão ou tirava com o pé. Aí dei sorte da bola bater no meu pé e correr pela linha e o zagueiro tirou. Foi um lance de sorte, aqui a gente tem um escanteio. Vamos ver o que acontece aqui. Uma bola desviada e é gol. Tinha muita gente na frente, o cara chutou, desviou em alguém e eu não tive como reagir ali. Esse foi o primeiro gol do jogo. Só para explicar para vocês, os nossos jogos lá, eles normalmente são 3 jogos, 3 ou 4 jogos, dependendo do número de jogadores. Então a gente faz uma média de 3, 4 jogos com 35, 40 minutos cada um. Então o time acaba mudando, tem hora que a gente pega um time bom, tem hora que a gente pega um time fraco. Então a forma com que eu vou reagir aí depende do time que eu pego. Vamos então continuar. Tivemos o gol. O próximo lance foi uma bola cara a cara, que eu consegui fazer uma grande defesa. Infelizmente não aparece no vídeo, devido ao ângulo da câmera. Agora essa daí, mano a mano com o Ricardinho, ele tentou deslocar e eu caí a tempo. Esperei até o último lance para definir e consegui a tempo defender a bola. Mas depois ele não vai mais bater assim nos próximos lances, vocês vão ver. Aí eu fiz uma saída básica. Aqui o cara cruzou, a bola desviou e matou o goleiro. Foi uma pena. A bola, o cruzamento, eu estava saindo na bola, a bola desviou e o atacante acabou fazendo o gol de pento. Não dava para fazer nada. Vamos ver aqui, aqui é um lance. Mano a mano de novo, sem chance. Sem chance. Esse cruzamento, o Ricardinho, o atacante ali, ele corre muito mais. Ele chegou na frente do zagueiro e não perdoou. Meteu para dentro mesmo, gente. Não tinha o que fazer nessa bola. Agora, detalhe. Agora vamos para, deixa eu parar aqui, para vocês terem que ver isso aqui, galera. Aqui foi logo depois que eu tomei esse gol de cabeça. O meu time deu a saída de bola. E na saída de bola, olha o que o Rodrigão fez. Olha só. Na saída de bola, do meio de campo, o goleirão adiantado. Uou! Do meio do campo, galera. Olha só no replay. Olha só, o Rodrigão viu o goleiro adiantado e meteu por cima. Que golaço. Gol que o Pelé não fez, gente. Golaço mesmo, ó. Sensacional. O Rodrigo, ele pega muito bem, muito forte na bola. Vocês devem ter acompanhado no canal o Futebols. Ele bate muito forte na bola. Então, ele aproveitou o goleiro adiantado. No meio do campo, bicho. Vamos seguir aqui, então. Um chute. Fiz a defesa em dois tempos aqui com segurança. Aí, esse primeiro jogo, ele terminou empatado e foi para os pênaltis. Quando é o primeiro jogo, aí, se terminar empatado, aí a gente decide nos pênaltis para ver qual time que sai. Aí, o que aconteceu nos pênaltis? Vamos lá. Juizão aqui conferindo a rede. Aí, o primeiro pênalti batido. Gol. Aí, deslocou um pouco a câmera, né? Infelizmente. Aí, o segundo pênalti batido. O Ricardinho fez a paradinha. E gol também. Deslocou ainda mais a câmera. Aí, estragou. Aí, o terceiro pênalti. Gol. Aí, o quarto pênalti. Ele bateu para fora. Ele tentou tirar muito de mim. Acabou chutando mal. Pegou para fora. E aí, vem o Rodrigão. Bate e é gol também. Aí, a gente ganhou esse primeiro jogo, né? Aqui, já são imagens do segundo jogo. Olha só. Ricardinho, frente a frente comigo. Dessa vez, ele acertou. Dessa vez, eu já imaginava até que ele ia chutar no mesmo lugar. Mas, ele acabou chutando mais forte. Deslocando, assim. Não consegui defender, né? Então, aí foi 1x0 para o time adversário. Aí, vamos seguir aqui. Cruzamento na área. Eu acabei desviando a bola. Aí, a bola sobra limpa. Limpa, limpa para o atacante aqui. E eu tenho que ter uma recuperação muito rápida. Para chegar na frente e fazer a defesa. Gente, foi incrível. Olha só. Tive que levantar muito, muito rápido. Como eu não levanto há muito tempo. Chutinho fraco. Ele fez uma defesa mais de segurança mesmo. Aí, o cruzamento. Sozinho, sozinho, sozinho. Ricardinho na área. Ele não perdoa. Meteu no alto dessa vez, ó. Eu meio que abaixei. Achando que ele ia fazer como nas duas primeiras vezes. Ele ia bater lateral, né? Embaixo. Mas, dessa vez, ele bateu forte no alto. Não deu tempo de me estender a mão e defender. Mais um gol aí do time. Aí, eu não sei quanto que está essa partida. Eu não lembro, né? Porque, afinal, acho que já fazem... Já faz uma semana, né? O jogo. Então, eu não lembro até que... Até porque na edição que eu estou vendo aqui, que eu fiz. Eu acabei colocando apenas os lances do meu lado. Então, eu não lembro, afinal, quanto que está o jogo. Vamos continuar aqui. Olha só. Mais um lance cara a cara. Dessa vez, eu adivinhei o canto. Saí antes e consegui encaixar a bola. Dá uma olhada. Ali, era cara a cara. Ele tinha o gol inteiro aberto. Como ele era destro, eu imaginei que ele ia me deslocar e jogar no próprio lado, né? Aliás, ia tocar no meu lado mesmo. Então, eu acabei saindo antes um pouquinho. Caí e deu tempo de fazer a defesa. Aqui, mais um lance mano a mano, mano a mano. E eu consegui antecipar, né? Fechar o ângulo. Veja que eu saí bastante da linha do gol, né? Fui praticamente fora da pequena área. Que é o que a gente faz no campo, pessoal. Quando tem... É o pessoal que não joga campo, né? Muita gente pergunta. Vou jogar campo e agora? O que eu faço? Eu estou aprendendo a jogar campo agora, como eu falo para vocês, né? Eu estou treinando agora. Mas, para jogar campo, vai muito do posicionamento. Posicionamento é muito importante. Então, por exemplo, o cara teve ali... O campo inteiro para bater. O gol inteiro. Muito espaço. Então, o que você faz? Você tem que sair. Você tem que abafar o lance. Para poder diminuir o espaço. Aí ele não tem onde chutar e acaba chutando em cima de você. Aqui é o lance. Sem chance para mim, hein? Ele pegou bem na bola. Eu não ia chegar nunca nessa bola na trave. Olha só. Mais um lance rápido. Cruzado. Sem chance. Pegou no meu contrapé aí. Fez um belo gol. Belo gol mesmo. Aí eu já não lembro se está no segundo ou no terceiro jogo, tá, galera? Não lembro. Mas dá para ver que esse time que eu peguei... Que dessa vez eu peguei um time bem mais fraco. Porque o pessoal está vindo mano a mano toda hora. Ó, mais uma vez aí, ó. Ricardinho, mano a mano, deixou para trás o zagueiro fácil. Ele tentou fazer de cavadinha. Aí a rede, ela está bem na frente. Bem na frente de onde eu estava. Na frente da trave. Então não deu para ver. Mas ele veio na... Ele veio já na... Meio sem ângulo. Na hora que eu saí no pé dele, ele tentou cavar por cima de mim. Aí eu consegui esticar o braço. E defender. Jogar para esse canteio. Falando em cavadinha, teve um outro lance muito... Uma defesa muito boa. Que foi do lado... Do lado esquerdo aqui. Que não apareceu no vídeo. Porque o cara veio mano a mano, assim, na diagonal. E tocou na minha saída. Ele esperou eu cair. Quando eu caí, ele tocou por cima. Eu consegui esticar bem a mão, assim, e desviar a bola. E botar para fora. Infelizmente, acabou não aparecendo no vídeo. Vou começar a gravar, talvez, com duas câmeras. Uma de cada lado. Olha só aqui, o lance final agora. Chute muito forte do Ricardinho. Não cheguei a tempo. Talvez não saltei. Não tive velocidade para chegar na bola, né? Então, foi isso, pessoal. Esse foi o nosso jogo da semana passada. Lá no... Lá no campo de Marte. Espero que vocês tenham gostado. A luva que eu usei. Foi, é claro, a Reus G3 Duo. Tá? Eu não vou falar para vocês ainda o que eu achei. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz com essa luva. Eu já tinha feito um treino lá na RP Goleiros anteriormente. Aí eu fiz um jogo. Agora, para dar as minhas... As minhas opiniões sobre essa luva, vocês vão ter que aguardar o próximo vídeo. Porque eu quero fazer, pelo menos, mais um jogo com ela. Como vocês viram, nesse jogo eu não tive muita oportunidade para encaixar a bola. Então, eu prefiro fazer mais um jogo. Talvez um jogo de Society, que é onde a bola chega mais. Para poder mostrar para vocês o desempenho da luva. Tá bom, galera? Então, aguarda aí o teste de campo dela que vai sair. Mas, antes do teste de campo, galera, vai sair o sorteio. O sorteio dessa maravilha aqui, gente. A Reus G3 Duo. Tá bom, gente? Quem não está concorrendo ainda, está perdendo. Porque eu já deixei as regras. Lá, em um dos nossos últimos vídeos. Sorteio Reus G3 Duo. Se você não está participando, vai lá nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E garante a participação, tá bom? O sorteio vai ser lá no Instagram. E eu não quero que ninguém fique de fora. Tá bom, galera? Então, é isso. Segue, então. Eu jogo no gol lá no Instagram. Segue também a Roche Brasil. Aqui, ó. Roche Underline Brasil. Lá no Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!